Acredita em mim Um grande amor não pode ser nunca por favor Quantos dias fiquei a esperar sozinho aqui Quantas noites vivi acordado pensando em ti Eu só quero que saibas que ainda te espero Dizer-te baixinho com amor e carinho o quanto te quero Acredita em mim Não me deixes de amar Meu amor não tem fim Eu só te quero adorar Não te esqueças de mim Por favor Não me faças sonhar Por favor Um grande amor não pode ser nunca por favor Quantos dias fiquei a esperar sozinho aqui Quantas noites vivi acordado pensando em ti Eu só quero que saibas que ainda te espero Dizer-te baixinho com amor e carinho o quanto te quero Quantos dias fiquei a esperar sozinho aqui Quantas noites vivi acordado pensando em ti Eu só quero que saibas que ainda te espero Eu só quero que saibas que ainda te espero